Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Sigvald, o magnífico aqui no canal do Zeng. Então na última parte nós estávamos aqui ainda atacando o Vortex, né? Alguns exércitos do Caos nasceram aqui e provavelmente vai morrer já, porque o Alif Anar está em cima deles. Mas continuaremos a atacar mesmo assim. Então vamos atacar aqui o Tordeganyl. Provavelmente a última cidade do Alif, não. Então vamos devastar. Cercador Confiante, vamos tomá-lo debaixo da terra. Não se preocupe, tudo vai acabar logo. Conquistou vitórias em várias batalhas de círculo. Infocadores da fúria, ou os dragões. Invocando poderosas tempestades, esses monstros manifestam sua raiva em exibições aterrorizantes de relâmpagos, que frequentemente causam os morticínios. Esmagadores de crânios, do pisão, alguma coisa assim. É um gigante do caos. Um gigante do caos ameaçador, junto a ambos homensferas e guerreiros do caos, com um apetite insaciável de morte e destruição. Tá, vamos colocar aqui agora, reagrupar. Beleza. Aqui no outro exército do Ragnar. A gente vai fazer o cerco aqui agora, tá lá behind, né? Se bem que dá pra esperar um turno aí, pra fazer as torres. Então acho que eu vou esperar. Melhor. Assim eu machuco menos gente. Bom, você pode atacar no exército aí nesse turno. Sucesso. Cadê a minha outra senhora? Atacando o Império, né? O Franz recua ali, porque ele sabe o que tá vindo acontecer pra ele, né? Então aqui em Grumburg eu vou pegar a cidade, que vai ficar esperando corrupção na província deles. Então vamos ocupar isso aqui. Cristal do Tecapaceiro. Um cristal de água pura em uma superfície que treme com a maldição malévola lançada pelo Tecapaceiro. Quaisquer Ragnizes próximos sofrerão. Tá, coloca aqui esse. Coloca aqui. Coloca a régua... Não, na verdade eu coloco só o Púrpura. E pra você coloca... Defesa corpo a corpo. Beleza, aí a gente vai ficar esperando corrupção na província deles aqui e atrapalhando o Império mais ainda. É exatamente esse o plano. Tá, vamos só passar o turno. Lembrando que toda a história aqui da facção já foi coberta, então agora é só a gameplay, né? Pra vocês não estranharem de não estar lendo nada no... Na passagem de turno. Alcançou a cidade. Bom, ali tem um exército grande do Kuhar. É que ele tá montando um exército grande. Tem um exército grande que tá montando um exército grande. Boa frase, Zang. Parabéns. Pô, só pra não perder o costume, tem um caminhão subindo na rua agora. Meu vizinho tá tocando música. Então, tudo ok no canal. Lembrando que você não precisa esperar o vídeo acabar pra se inscrever no canal caso você ainda não esteja inscrito por alguma razão ou por causa que o YouTube tirou sua inscrição, que normalmente acontece. Então, fiquem sempre ligados nisso. E deixar seu like aí também no vídeo. Clicar no sininho pra receber as notificações do canal. Tem vídeo novo todo dia. Pelo menos esse é o plano, né? Enquanto for possível. Porque pode ser que uma época aí, por motivos de faculdade ou caso eu arrumei algum serviço finalmente, que eu estou procurando já faz quase dois anos. Na verdade faz dois anos. E ainda não consegui achar nada. Tanto que quando eu comecei esse canal foi meio que uma tentativa de ter um serviço em casa enquanto eu não arranjava nada. E ainda é isso, teoricamente. Mas depois que eu arranjar o serviço mesmo eu não pretendo parar com o canal. Eu só vou reduzir a quantidade de vídeos. Então não vai ter vídeo todo dia. Porque eu não vou ter todo dia pra gravar. Então... Mas caso eu arrumei alguma coisa eu sempre vou avisando vocês lá no Discord mesmo. No Discord eu aviso no tempo real, né? Mas no YouTube também eu vou avisar caso eu arranje alguma coisa. e eu pretendo continuar sim o canal por quanto tempo eu consegui enquanto eu tiver o computador pelo menos. Então, de boa. Enquanto isso, não se preocupem. Só reduziria mesmo a frequência de vídeos. Talvez também na época de prova da faculdade, né? Porque não é todo semestre que eu vou eliminar matéria igual eu consegui eliminar... É no começo de 2019 que eu só estava indo pra faculdade um dia. Então eu não vou conseguir fazer isso todo semestre. Então eu vou ter que ir os cinco dias da semana pra faculdade. Então não dá pra gravar às vezes todo dia por causa disso. Também vou ter cinco provas numa semana, dependendo. Então, dependendo, vai reduzir a frequência de vídeos mesmo. Esperem isso que vai acontecer. Eu tenho que declarar a guerra no Borremond porque ele está colonizando cidades ali e meus vassalos não estão em guerra com ele porque eu não estou em guerra com ele e se eu não estiver em guerra eles não vão destruir ele. Então eu vou ter que atacar. O exército dos vampiros ali pra cima de Essen, acho que eles não têm força. Eu não vi o que tem naquele exército. Nenhum vassalo que se juntar ao meu cerco aqui de Talabheim. O Império parece que só está com duas cidades. Altdorf e Talabheim. Altdorf e Talabheim. Quase que eles vieram. Ok, alguns saques. Engenheiro. Rapaz, o engenheiro reconhece o ponto fraco de qualquer construção. Estou presente nas regiões e acompanhando o adamento das construções. Custo de construção menos 5% para todas as construções. Renda gerada por todas as construções mais 5% para a província local. Excelente. Então vamos declarar guerra aqui na Bastone. Então, bem-vindo. Bastone agora está em guerra com todas as facções aí. E aqui... Vamos atacar aqui. Não vai pegar reforço. Temos torre. Vamos ter que enfrentar o Godric aqui e o Félix. Que é bem complicado. Mas temos torres para ajudar. Então vamos lá. Ok, começamos com 7 eventos de magia. Vamos tentar pegar um pouquinho mais aqui. É que eu só perdi o meu timer aqui. Ah, tá. Pronto. Vamos pegar 3 eventos de magia a mais. Vamos atacar aqui do meio mesmo. Ok, a gente já põe o Ariad aqui também. Quem vai empurrar o Ariad são os Goblins. Quem vai subir na toa primeiro vai ser aqui 2 anões de arma grande. Aí o restante espera aqui. O senhor aqui também espera aqui. O feiticeiro aqui. As minhas artilharias esperam aqui. Beleza. Vamos colocar 2 anões do caos aqui de cada lado. Para segurar o tiro dessas toas aí. E os Rob Goblins restantes. Fica aqui na frente. Vai, bucha de canhão também. Tá, começa. Pause. Tá, vocês dois vêm aqui. Você aqui. Aqui. Você aqui. 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 E aqui. Agora o que é que o Ferex estão desse lado aqui, né? Bom, mira na torre. Não sei se também mira na torre aqui. Com a cadência de tiro, esse bagulho aqui é muito bom. Bom até demais. Vai, tira muito rápido. E esse aqui parece bem baixo, né? Então mira na espadachinha lá. Esse aqui é ótimo para destrultores. Tira na outra agora. Mas para que virar tanto esse canhão, gente? É só atirar. Ok. Os mercenários se aproximam aqui, a gente vai perder muita unidade para o Goto e o Feryx, eles são fortes pra cacete Parece que acertou mais os nossos do que eles Pode subir aqui também você, botou a escada e não subiu? Já destruíram outra torre ali, então atira naquela ali agora, muito bom para destrutores aqui, sério Então vamos jogar no meio dessa loucura aqui, que aí eu não acerto ninguém dos meus exércitos, só deles Top, já matamos, 4, ótimo, vai tirar metade da vida Deixa eu aproximar aqui vocês Portões inimigos destruídos Vamos tentar entrar aqui agora Vamos tentar entrar aqui agora Ae, torre destruída, agora pode mirar essa galera aqui Um bel estrago Balthazar deve estar lá no meio Sério, eu adorei esse canhão aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Onde E o gordo Que que é que o Feryx tá onde? Aqui, ainda vimos Até o presente momento Desce aqui vocês Só os hobgoblins que pegam esses piqueiros, vocês conseguem Você vai pegar esse Lothar Hose aqui Devastadores, vamos subir ali Os pistoleiros enchendo o saco Doutor Russo está no cavalo, então a vantagem de corpo a corpo que ele poderia ter já era O montaria tira muitos dos statuses de defesa Os pistoleiros chatos Todos os pistoleiros clicam os ricos Atende opção O chapa de sangue A vantagem da infância Os pistoleiros passam A questão do caminho O estudeiro está vindo pra cima Ajuda e põe essa galera aqui A galera é leve aqui, não vou fazer nada Ajuda e põe essa galera Ajuda e põe essa galera Então é meio dificil de lidar com eles. Também sei brincar disso aí, Baltazar. Passa reto. Eu realmente não gostaria de tomar magia, mas a magia está me seguindo. Assim que eu botar esse canhão aqui eu quero ver se ficar com essa brincadeirinha de pistoleiro. Não é nem pistoleiro deles, eu quero seguir vocês. E desistiram. Agora só falta o Altdorf cair e o Império morre. Ah, falta só matar o Gotik e o Félix, né? Os dois estão vivos ainda. As pistoleiro estão perdidaços. Morreram? Morreram. Só precisou o Ragnar chegar aqui e dar uma ajudinha. Ok, não perdi meu grupo de Orcs, ou de Anões do Carlos aqui, ainda bem. Ahn, eu acho que eu vou ocupar essa região aqui. Tormenta Metálica. Por trás da Máscara Dourada se esconde o rosto ínfame de um perdedor. Derrotou o Baltazar Gelt. Armadura mais 6 para todas as unidades do exército. Maravilha. Sempre bom atributos que dão bônus para o exército inteiro. Vamos colocar agora essa penalidade aqui da Praga da Ferrugem. Que aí eu posso até apagar alguma unidade forte dele se precisar. Essa aqui é muito melhor de colocar depois, né? Mas por enquanto vai sair mesmo. Bom, não dá para a gente melhorar aqui ainda o negócio, né? Porque eu preciso do nível 4 aqui. Só no próximo turno. Para pegar umas unidades melhores. Vamos melhorar aqui a renda. O fracassado põe o especialista. E pode ir descendo aqui. Para você, se ainda tem movimento nesse turno, né? A gente poderia vir aqui e terminar de destruir o Império. Não tem ninguém lá defendendo. Calma aí. Só deixa eu... Aniversário. Só depois que eu... Devastar isso aqui que eu vou conseguir reconstruir. Porque eu tenho crescimento para fazer o negócio dos trolls agora. Que eu preciso. Ahn... Bom... Eu acho que eu vou tirar... Na verdade eu acho que eu não vou tirar ninguém da montaria não. Pode ser assim mesmo. Vamos lá. Vamos salvar. Sem torre mesmo. Vamos dar ali. Ok, começamos com 20 ventos de magia. Tá ótimo. Vou atacar nessa parte mais ampla aqui. Para os canhões terem como acertar a galera que está lá no meio. Então fique aqui. Vamos subir primeiro aqui os nossos... Salteadores, né? É... Aqui... Desse lado eu vou entrar aqui com a cavalaria. E aí galera que tem montaria. Ok. Agora a gente está todo mundo posicionado. Então começa. Pause rapidamente. Para vocês irem para cá. Eles não tem quantidade para lutar contra tudo isso que a gente tem. Coloca aqui. Vem aqui. Eles colocaram todos os arqueiros deles do lado esquerdo aqui da muralha. Onde está minha cavalaria. Então eu vou só ignorar eles por enquanto. Esperar minha infantaria subir lá para bater neles. Vamos tentar mirar esse morteiro aqui atrás. Espera. Acho que daqui você consegue mirar. Mira aqueles calores do Império lá atrás também. Você pode ir lá. Você aguenta umas flechas. Vai lá você também ajudar. Vamos lá. Os objetos aí tomaram muita flecha, né? Eles não tem escudo. Então eles são meio vulneráveis. Vamos lá. Usem seus poderes Jedi aí para colocar a escada na muralha. Vamos lá. Opa! Entregadei da muralha. Os arqueiros estão meio desordenados Vamos mandar a cavalaria toda Aqui agora no portão Eles também podem vir ajudar A pegar os arqueiros Mais importante Aparentemente agora a gente tem o canhão pra acertar É, tomando muito tiro no meu canhão Aqui não tô gostando não, hein Essa torre aqui, chata Vamos jogar um debuff aqui nessa galera Pode subir vocês aqui também 70%, tamo quase entrando É, eu perdi meu canhão pra torre maldita aqui Não perdi uma unidade ainda porque tem 7 A gente ficou com uma hora com 3 unidades nesse canhão Não perdemos ele ainda Então acho que ele tá de boa Entramos, 100% 100%, entrou então, vamos lá Todo mundo aqui é escaladores do Império Lá na frente Talvez eu perca meus objetos Porque veio todo mundo focar eles aqui Ok, eu vou tentar acertar ali Os escaladores do Império Estão nem prestando atenção no que tá acontecendo Dois grupos de escaladores do Império aqui Caramba Debuff Debuff Combado com Na verdade não Daqui pra cá Combado com a magia área aqui Da fumacinha dos albos da Momote Vamos lá Ninguém viu o que tá acontecendo Só sente a morte chegando Agora que eles correram Vamos pegar o morteiro Vocês pegam esses piqueiros aqui É, mas os objetos realmente morreram Porque não tem o que fazer Descem alguns de vocês aqui O morteiro desse também tá me arregaçando Esse chaton dedo Pega o morteiro Pega o morteiro, morteiro, morteiro Pedi pra eu ir no morteiro Por que vocês ficam me ignorando Cacete Vai lá pro outro lado Ignora esse cavalaria aí Gente Meu Deus Vocês são 47 mil São dois Muitos Pega o morteiro Pega o morteiro Pega o morteiro Pega o morteiro Sobe aqui E ataca esses besteiros E tá chato Você aqui Machucou muito Sai fora Machucou muito Que ignorou Que eu pedi Montantes Debuff Magias Temos de tudo Tá Já pegamos o arquivo Desse aqui também E acho que agora Eles desistiram Então Atdorf Caiu E o império Destruído Ok Perdi meus objetos Infelizmente Porque todo mundo Focou eles Vamos devastar Esse aqui Atdorf Foi devastada Os servos Dos poderes Destruidores Devastaram Eita Peraí que tá Sobre caminhão Devastaram Atdorf A capital do império Foi deixada Queimando Depois de uma luta Fervorosa Colunos de refugiados Estão se estendendo A milhas De Atdorf Para as províncias Ao sul A caos E uma esfera As facções De caos E uma esfera Foram recompensadas Com a força Aumentada De suas armas Pelos deuses cruéis Liberamos Wegrin e Van Horseman Que eu não vou usar Cercador confiante Vamos tomá-los Debaixo da terra Não se preocupe Tudo vai acabar logo Conquistou vitórias Em várias batalhas De cerco Liderança Mais 3 A montar cercos Tá Dano da arma Mais 10 Para todos os heros Da facção Pena que não dura Para sempre Mas Vamos construir aqui Os trolls Então Que eu pedi As moradas Dos trolls São férias E nojentas Quanto mais ao norte Estiverem Mais perturbadoras Serão E eu vou guardar Esse slot Então Para recrutar O troll Aqui falta Dois trolls Para pegar a cidade Eu vou subir Com esse exército Do Ragnar Agora Para a gente Atacar ali Rochland Que está segurando Meus vassalos Na costa E não estou gostando Disso Sigvald Você não Se mexeu ainda A gente poderia Ver aqui Devassar esse portão Ou deixá-los ali Por um tempo E continuar atacando Aqui Essa parte de baixo Então vamos lá A gente já está Com os portões Que estão mais fracos Não que tenha Um exército cheio Tá Passemos o turno Eu ainda não consegui ver Esse dragão Do Sigmo No campo de batalha Quem sabe Hoje a gente consegue Na Garif Pegou o seu tuário De Kane Ali em cima Que eu tinha devastado Mas tranquilo É o que eu falei Toda a província Está devastada Então tem corrupção Para caramba Para eles lidarem Antes de conseguir Ficar forte Bom, o Franz está aqui Como eu achei Estava estranho Que você não estava aqui Franz Então você estava fugindo Aí voltou Só para morrer Agora Esses carnes Que vai saquear A minha província Sério Que vai saquear É, velho Rochland está embaçado Mas não consegue Destruir ela Vou ter que subir Com as eras dos anões Tá embaçadíssimo Passar de Rochland Mas foi a mesma coisa Que a gente está Tendo que Slevel Toda hora que Slevel Contra-atacava Os meus vassalos A gente vai conseguir Passar O Ivermi parece que está sem exército Com a barrinha ali Totalmente a meu favor Depois Com a barrinha ali Sobre-atacava O Ivermi parece que está Com a barrinha ali O Ivermi parece que está O Ivermi parece que está Em vez de encontrar Com a barrinha ali E agora E eu vou falar Com a barrinha ali Ok, é Sigvold Esse portão aí pode virar poeira já, né? Então vira poeira, devasta Gema de veneno de dragão A gema de veneno de dragão foi encontrada na garganta de um draco lendário, Helor Gondrax Não é você, né? Não A criatura se engasgou com a pedra enquanto voava Estatelou-se sobre a sala de jantar dos raflens na hora da ceia Exterminador, sou o senhor desse deserto onde a minha palavra é lei Eu ando de mãos dadas com a peste, a fome e a guerra Devastou vários povoados Tá, reduziu o tempo de resistência do inimigo Vamos construir agora o templo de Slanesh, né? De todo o seu panteão, Slanesh é a mais nova dos deuses do caos Com suas emoções complexas e desejos exóticos E decadência, pode apenas existir nas mentes de raças inteligentes Por isso que ele é novo Basicamente as coisas que eu já li na história Vou colocar aqui Para melhorar os escolhidos Tá, e aqui você Coloca... Já coloquei para melhorar os trolls, né? Não, coloquei para melhorar as carruagens Os trolls é esse Então possivelmente eu vou gastar uns pontos aqui também Até os trolls Tá, vamos matar o Franz aí Império Destruído, Magnetita de Obsidiana As Magnetita de Obsidiana Pura contém muitos gêneros sombrios Aprisionados por um sultão feiticeiro Cujo nome se perdeu no tempo É um poderoso artefato de anti-magia Hex Martelo Nem mesmo os homens mais distintos são perfeitos Os fracassos são a parte da patética natureza humana Derrotou o Carl Franz Aqui o Carl Burr Já está com 15 de guardação Vocês acabaram de pegar a cidade, não foi? Oxi Deixa eu ver para vocês Aqui eu vou ocupar Para espalhar uma corrupção E ficar perto de Outdoor Caso alguém tente pegar a cidade Relíquia de espada A relíquia de espada foi descoberta em um túmulo antigo Próximo à panta de Morcaim Não são muitos que conseguem escapar De um ferimento causado por ela Exime agressor Superioridade de comando e astúcias São necessárias no campo de guerra Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas Ok Vamos construir a guarnição Dinheiro Coloca aqui Força monstruosa E vamos agora Recruta esse aqui Para mostrar os trolls do caos aí De armadura Junto todo mundo que der aqui Aí põe mais um Pega mais um troll de armadura A troll de armadura Eu só mudo que ele tem armadura realmente Então ele é mais tanque que o outro Eu quero pegar quatro dele Pronto Quatro trolls aí para o nosso exército Vai fazer uma bela diferença Coloca defesa corpo a corpo de novo Ragnar Coloca Curações de ferro Vamos subir lá agora em direção a Middenheim Que já deu Já dessa galera aí Estão atrapalhando demais Meus vassalos Melhor isso aqui para o level 4 Reduzir a manutenção do seu exército Ok Pastor mais uma vez Mais algumas cidades Dá para montar mais um exército aí Para começar Olha só Olha só Olha só Olha só O meu vassal tá vacilando aí, ficando com o exército parado pertinho deles, eu pedi pra morrer mesmo. Acelerar aqui, porque eu não me interessa o movimento de ninguém, porque até o momento não tem nenhuma facção como uma ameaça pra mim, então a gente fica bem tranquilo atacando nossos inimigos. Com a destruição do Império, mais uma facção importante aí se foi. Depois que a gente engolir Rocheland ali, já era toda a região norte do Império ali. Só vai ter cidade de Gorcel de Maremburgo pra devastar, mas o resto é tudo meus vassalos já. E aí Ok, rebelião Rebelião a gente só ignora Beleza, falta um turno Pra terminar de recrutar os trolls aqui, né Só terminar de recrutar esse aqui porque é um turno só Mas o próximo turno fica tudo pronto Então siga, eu vou mexer você aí agora Seria muito bom destruir esse exército aqui, né Mas vamos descer aqui, ó Assim eu posso atacar ou esse portão Ou Thor ou Thor Elir Então vamos dar E o exército aqui do Ragnar Pegaram o Middenheim, só foi eu chegar perto, hein, gente Caramba Só fazer o seguinte, eu vou atacar essa rebelião aqui pra te ajudar aí, Arbal E aí eu vou atacar fora do bônus lá em cima depois, hein Só pra te ajudar, não acostuma não Lâminas do exgrimista Esse par enfeitiçado de lâminas Uma comprida e outra curta Confere ao portador um leque estupendo de manobras Para ludibriar e se defender do adversário Tá, como eu não tenho crescimento pra melhorar essa aqui ainda Então eu vou usar a marcha Pra conseguir atacar no próximo turno ali Que aí é sucesso Que aí é sucesso Bem que podia sair mais exército das ruínas aí, né, mano Já fiz um monte de portal Preciso muito devastar a Lottery pra abalar aqui a economia dos elfos Pô, eu tô com 500 de renda, né No próximo turno eu acho que vai pra 300 Ainda não dá pra montar outro exército Embora eu tô precisando muito de outro exército Tem a batalha de busca pra fazer do Sigvold, né Só quero atacar mais gente lá no Vortice antes Corrupção do caos aumentada Ataque de magia Renda de polio pras batalhas É interessante Não é tão roubado quanto a armadura Mas é interessante Mas mais pra frente eu faço essa missão de busca aí Não esqueci não, tá gente Deixa eu acelerar aqui Não tem interesse de ficar vendo no turno de vampiro Tem pó, vibe de paz Daqui a pouco eu vou fazer uma visitinha pros vampiros aí com o exército da... Na verdade atacar a região ali dos vampiros e dos orcs Que é mais indo ao sul, né Faria mais sentido ir com o Ragnar já que ele tá com exércitos de anões do caos que também tem orcs e anões Então acho que ficaria mais legal atacar com o dele Cheguei de rei da tumba já Chega um ponto da campanha que dá até preguiça de pegar unidade boa Que é tanta unidade pra recrutar Aí dá até preguiça de recrutar a unidade Deixa eu falar, pega isso aqui, isso aqui, ah, dane-se Que é de graça, né Ah, eles devastaram ali Ragnar, o incidente foi destruído, é muito bom, gente Esse é o espírito Forge do bronze agora Já era Devasta Lâmina desgrimista, acabei de ler Rocha destruída Vamos... Ah, achei que ia pegar o crescimento desse turno, enfim Acampa aí então Pega aqui Ahn Bom, não tem nada de aumentar aqui a... Reduzir a manutenção Então pega ataque corpo a corpo Vou te deixar bem forte Coloca aqui os cães dourados Sigvald O que eles deixaram desprotegido pra gente aí? Tem um portão Torelir Achista Eterno no alcance Que nível que tá esse portão aqui? Que não dá pra ver porque o símbolo da facção tá em cima, mas enfim Vou atacar a Torelir Por enquanto Por enquanto só atrapalhando aqui Você vem aqui... Nossa, eu acho que tá com 20 unidades Caraca, calma aí Acho que vou ter que lutar isso aqui então Como que você tem 20 unidades na guarnição, mano? É... Até aqui não O que é isso aqui? Cavaleiros Red Hum... Interessante Obviamente que eu não vou querer ajudar o Império, né? Mas eu tenho interesse em ocupar isso aqui Pra fazer fronteira com o Maremburgo Pergaminho da explosão Esse pergaminho contém um feitiço vinculado Que quando lida eu descarrega uma rajada de luz arcana Tá fanático eu já li Coloca a Sol Púrpura de novo E... ok Vou passar o turno mais uma vez aqui Sei que eu não tenho muita batalha nessa parte aqui, gente Mas são batalhas bem simples Então não tem por que lutar Afinal a gente vai ter muita batalha nessa campanha ainda E se eu não adiantar as coisas Sabe-se lá quantos episódios que vai durar essa devastação mundial, né? E se eu não adiantar as coisas Não sei se de acelerar aqui, né? Peço perdão Porque quando você tem muito inimigo E eu coloco pra ficar a velocidade normal nos inimigos Realmente demora, então... Só acelerar mesmo Tá com rocha destruída E agora meus vassalos tem um novo desafio aí Que é passar da região ali do meio do império, né? Não tem mais a facção do império Mas tem as facções aqui do meio ainda Que no caso... Averland, né? O Isseland já foi Mas tem Lua Tortinha ainda Que tá pegando algumas cidades aqui Spele Verde Soco Zulfbar Soco Zulfbar Soco Zulfbar Ok, bom, você pode ficar atacando as unidades aqui do Manfred. Beleza, é um fracassado mesmo, né? É um fracasso crítico, parabéns, o competente. Tá, você, então, Ragnar, você vai descer lá pra atacar a região lá dos Orcs. Vamos melhorar aqui, aí sim vão ter uns monstrinhos mais legais pra usar. Aqui, atacar Maremburgo não vai dar agora. 19 na guarnição ali, e aí eu liberarei o caminho pra Monteforte. Tá, esse aqui eu vou ter que lutar, o que que é isso? Paladino, dois paladinos, algumas infantarias. Seria bom até construir uma torre de cerco aqui, pra ajudar, porque tem muito arqueiro. Se eu tiver que chegar lá com tudo isso de arqueiro, ferrou. Bom, agora vamos devastar esse portão aqui. Portal de sobra aí, ó. Pra fazer aparecer mais exército. É... Coloca aguentar ou morrer. Tiranos e senhores cujas palavras são lei, proferem esse pavoroso comando para impedir que suas tropas fujam. Bem coisa de caos, fala isso mesmo. Fiquem, lutem ou morram. Tá, tiranos que estão tentando se expandir, apesar de que eu tô devastando. Não é uma boa ideia. Tá, vou passar o tour mais uma vez. E aí a gente faz aquela batalha ali do... Como é que é o nome da cidade mesmo? É... Helmgard. E aí a gente encerra por hoje. Que vai dar em torno de uma hora, quando a batalha acabar. Ok, Manfred veio aqui com dois exércitos completos. Vamos ver se ele consegue pegar. Se conseguiu, eu não ligo. Pô, Manfred. Ai, ai. Eu realmente não ligo de perder minhas cidades. Só vou fazer a questão de lutar se for realmente uma posição importante no momento. É sim, não ligo de perder. Mas eu vou morrer para a rebelião do caos ali. Se a rebelião não matar os exércitos dele. Ó, então vocês alcançam a cidade aqui? Malandriusons. Achei que vocês não alcançavam ainda. Lionese vai querer se intercometer aqui, né? Atacar o que sobrou de Hillheart, com certeza. Mal sabem eles que nosso exército está do lado, né? Se algum deles tentar pegar a cidade... Morreram. O que sobrou do lado? Como que é o audite? É sim, perdi a cidade, pode devastar, é um portal a mais Tá, a migração dos goblins da noite chegou Dezenas de milhares de goblins da noite estão migrando para os ermos Alguns estão sendo liderados por alguns orques negros Que estão sendo liderados por algum inimigo desconhecido Era descoberto diferente pra mim, porque eu não tenho porto Fossa Infernal vai ter rebelião, Harakland também Tá, vamos devastar aqui Torarok, Sigvold O máximo precisar, se der pra devastar deles, melhor Antes da gente ter que lutar com a coisa principal ali Poção da cura, essa poção junta os ossos, costura a carne, estanque o sangue de feridos mortais Ok Coloca aqui em... Liderança é bom, mas vamos colocar escudo de lâminas Que aí você vai ficar sinistro Tá, guarda, isso continua sendo construído aqui Opa, antes não tinha aqui o cavaleiro verde Ele falou que ele não ia aparecer aqui não, hein Ó o jogo, tá me sacaneando, hein Eu tinha olhado pra ver se tinha o símbolo dele aqui, não tinha Mas vamos lá atacar Ok, vamos atacar desse lado aqui, ó Porque aí eu tenho visão pro centro da cidade Podia ser daquele lado ali também, mas eu prefiro aqui Então, vamos colocar as torres, uma aqui Oh caramba, não é todo mundo, calma Ah É Uma torre aqui, a outra torre aqui É... Dois salteadores aqui pra terminar de subir nas escadas Vocês esperem aqui Cavalarias vem aqui Vocês esperem aqui atrás Canhão dos infernos atrás da infantaria Pra acertar seja lá o que estiver depois lá Já vamos dar uma olhada aqui nos nossos regimentos enomados Só quero esperar um pouco antes de quebrar o portão Cadê, ó É... Tá, esse aqui é o regimento enomado Então aqui temos os trolls normais Com armadura, né E aqui os priminhos dele um pouquinho maiores Aparentemente, cara, que é muito maior, velho Os trolls aqui do... A espécie de hack Tá, interessante Adorei Eu adoro trolls, vocês sabem Então... Vamos começar aqui Pausa só pra organizar aqui o ataque Vem aqui Vem aqui Então o Cavaleiro Verde vai vir encher o saco aí, né Vem aí, Cavaleiro Verde Ó, tem um dos escudeiros da infantaria lá atrás? Não, um de arma Mas serve Nada como ter um tiro limpo no seu alvo Então o paladino que bugou foi esse aqui de aparência diferente Eu acho Esse cara aqui Que aí tem esse outro paladino aqui que é o paladino normal O outro é o ponto de interrogação por algum motivo Vai ser até melhor esperar vocês subirem com a escada lá Antes de eu ficar avançando com a infantaria Pra não tomar flecha de graça, né Porque a intenção de usar a escada é justamente não tomar flecha Então vamos parar de ser noob, né Leandro? Por favor Leandro que no caso sou eu, tá gente? Pra quem não sabe, meu nome é Leandro Inclusive tem meu Instagram aí no Discord Quem quiser me seguir Eu não posto muita coisa, mas Fiz quando eu posto Eu posto mais coisa no Facebook Mas se aproxima aqui que eu preciso jogar umas magia lá no general deles Caraca, consegui usar a rede Na torre, mano Aí a torre parou Eu não sabia que dava pra fazer isso Caraca, que doideira Tá, esse aí correu Mira aqui, ó Homem de arma de escudos Pode ser os dois Na verdade um aqui, ó Nesses arqueiros camponeses Pelo menos arqueiro enchendo o saco Melhor pra gente Agora que não tem mais arqueiro enchendo o saco Vocês podem sim Colocar ali a escada de vocês E vocês podem Ver aqui quebrar o portão Tá, parou Mas continua agora, né gente? Dois de vocês aqui Vamos colocar aqui, ó Então, magia aqui nesse cara Tirar a vida dele aí Ele vai morrer pra gente Quando a gente entrar cá Mas por enquanto Acho bem difícil Hora de coletar uns crânios bretonianos Para a coleção Nossa, aproxima aqui vocês Como é que essa torre tá na mão deles ainda? Não tinha nem infantaria ali Agora sim O Cavaleiro Verde não apareceu, né? Acho que demoraria um turno então Pra ele aparecer Anota aqui Cavaleiro Verde Veio encher a minha paciência O Canhão do inferno Vamos tomar cuidado aí, meu querido Vai pegar aqueles escudeiros da infantaria ali, ó Pra você Pegar aqui esse paladinho deles Deixa eu fazer um corte aqui Desculpa Pra você ver porque meus cachorros Tavam latindo loucamente Todo mundo que não é aqui o general Vem pegar esses escudeiros da infantaria aqui, ó Vem pegar os escudeiros da infantaria Não Mas eles tem resistência física De 15% O que não é baixo Também não é excelente, mas Então vocês Vem brigar aqui, ó Os escudeiros da infantaria Os trolhos O general dele já tá desistindo, né? Vou encher o saco aqui desse paladinho Ou vocês vem pegar esses escudeiros aqui Pode subir aqui Atirando os cavaleiros do reino deles aqui O cavaleiro verde vai ser um desafio, gente Será que Johan conseguirá superá-lo? Vou pegar aqui os escudeiros do reino de vocês Quero ver fugir agora Eita caralha Calma Eita Esse foi sorteiro Nossa, velho Nunca peguei um take tão bom de tiro Nossa, mano Pegou o alvo Pegou o alvo, atira Espera aqui a up 10 Nossa, o jogo tá apanhando pra caramba aí Não dá não Cavaleiro verde não é brincadeira, gente Vamos dar só a galera pra incomodar ele aqui E os trols Seguem aí atrás dos arqueiros Eles já desistiram aqui Acho que só tem o cavaleiro verde lutando Adorei esses trols Muito legal Queria que tivesse o troll belioso É belioso? Acho que é belioso Do Nurgle Mas O mod que eu achei que coloca ele Não funciona com a minha coletânea Infelizmente O que é bem difícil Porque normalmente Mods que adicionam só unidade Não tem problema nenhum De compatibilidade Acabou Só falta o cavaleiro verde desistir Quer dizer O cavaleiro verde não vai desistir Tem que acabar aqui O negócio dos pontos restantes Então vou tirar aqui O meu jeito no mato Que é mais importante Que esses salteadores aí Só esperar a contagem acabar ali Alguém mata ele Pronto Ok Aqui eu vou ocupar Porque faz fronteira com a Bretonis aqui Então faz sentido para proteger Pergaminho de Aramar Um pergaminho descrevendo um feitiço pavoroso Que preenche a mente dos inimigos Com a imagem de seus piores pesadelos Opa Pera aí Possuída acho que eu não li ainda Possuída Almas que de fato foram abençoadas pelos deuses Não são exatamente crias Mas ainda assim receberam muitas dádivas Tá Vou colocar aqui pra você Acho que agora eu posso colocar você no dragão Vai Dragões negros são encantados com magia Negra que corrompe E encanta Ok Agora ela fica sinistra Tem que batalha de cerco aí Coloca isso daqui De renda Jota 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 Subjuleiro também Coloca Defesa corpo a corpo Mesmo ele estranhamente roubado Não fui capaz de Lutar contra o Cavaleiro Verde Você já mexi Ragnar Já mexi você? Não Então Desce Aqui Vamos ver que eu posso pegar pro seu exército Agora Então só pra ter uma noção Vou tirar esse cara aqui O que temos agora? Liberou só as mantículas aqui Tem os trolls aqui também agora Os trolls aparentemente são bem melhores do que os ogros Então acho que só pra pegar a unidade nova Vou pegar dois trolls de lava Com certeza não é tão forte quanto os que eu tô lá no outro exército né Mas Dá pra fazer um exército quase só de trolls Se tivesse mais tipos de troll Tipo todos os tipos de trolls na força do caos Aí Fazer um exército só de troll Até um senhor troll É o Trog por exemplo O Trog devia conseguir recrutar todos os tipos de troll Aqui tem troll do rio Troll da floresta Então Tem um monte que adiciona Um monte de tipo de troll Só que Infelizmente não consegui fazer funcionar na coletânea Mas com o tempo A nossa coletânea aqui Definitiva do Warhammer 2 Vai se aperfeiçoando Novas facções vão sendo melhoradas Aqui eu falei que eu pretendo fazer essa coletânea Funcionar tão bem Pra todas as facções que eu consegui né Assim todas elas ficam com unidades novas Fica talvez com um uniforme novo se tiver Não quero fazer igual eu fazia antes Que é tipo Ah vou jogar com a facção tal Vou fazer uma coletânea só pra essa Não Quero mexer em todas as facções Porque aí ninguém fica roubado Ou fica todos roubados Ou fica nenhuma roubada Entendeu É isso que eu quero fazer Inclusive me mandaram um mod lá Bem interessante no discord É No momento eu não lembro quem postou Então peço desculpas Que é da facção dos garimpeiros do Barbacin Que é a facção dos anões que fica lá no deserto Perto de Do Arca né Que aquela facção ali E ela parece bem legal E aparentemente ela foi inventada Pela Creative Assembly Não existia esses garimpeiros da Barbacin Na história né E tem um cara que fez um Um overhaul Que chama né Que é quando você mexe bastante Numa facção Especialmente pra essa facção Então tem unidades novas Tem Senhor Lendário Então bem bacana aí Que A galera tá pensando nessas facções aí Pequenas também Agora eu quero muito que eles façam um mod pros anões lá da Lustriga Que é uma posição legal pra começar com anões Assim vocês não tem que começar aqui no velho mundo Pra ir lá pro outro lado do mundo Pra jogar com os anões lá né Uma facção diferente Não seja anões básico Então espero que eles mexam também nesses anões da Lustriga aí Pra ficar legal Esqueci de acelerar aqui guys Peço perdão de novo Só encerrar esse turn aí E a gente encerra essa parte por hoje Porque O vídeo já está de Vera grande Mas Eu não sei dizer Porque eu nunca fiz dominação mundial Tipo Aí Vera atacar aqui de novo De boa Terminado de construir a guarnição E Helmigart ali Liberaram o Império Ah tá Pode deixar que eu vou destruir de novo É Não sei dizer Se eu estou indo Num ritmo bom Na devastação mundial Eu acho que não Mas é porque eu nunca fiz Mas os meus vassalos estão bem fortes Então eu acho que A gente vai conseguir sim Pegar um resultado bom aí Essas tropas não Não sei se eu não Bom, já dá pra ver ali Que a província do Império ganhou uma bela decoração Não sei se vocês repararam ali Mas que a corrupção do caos deforma o chão Então agora tem uma bela decoração aqui Na província do Império De corrupção do caos, excelente Bom gente, então vamos ver essa parte por aqui Então se vocês gostaram, deixe seu like aqui embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito Vejo vocês na próxima parte da campanha do Sigvald E falou!